Não, não, tá atrás, tá atrás, vem, 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 fica, vem, tá, pode ir? Ah, bom garoto! Oi! E aí É que esse prazer é desestável, ele é neto ou bom? Caraca, é difícil, não é? Fala o cara, o cara é pescido. Ah, o cara é pescido. Eu tô rolando. Olha que gracinho, meu gente.